Leila, se você e o seu marido cuidarem do casamento de vocês, ninguém vai cuidar. Se eu cuido da minha vida, ninguém precisa cuidar pra mim. E familiar nenhum vai se meter. Cada um no seu quadrado. Tá certo? Um abraço. Olha, não tem aqui o nome dessa pessoa, mas o segredo pra um relacionamento duradouro é vida com Deus, cumplicidade, fidelidade e respeito. Isso faz toda a diferença, tá? Um abração. Carla, top tua pergunta, hein? A gente já teve muita briga, principalmente no começo do nosso casamento. O pau quebrava, mas nós nunca dormimos brigados. Sempre resolvimos. Resolva tudo no mesmo dia e vai dar tudo certo. Tiago, tudo bom, amigo? Priorizando a pessoa. Depois de Deus, a pessoa mais importante pra mim é a Rose. E depois de Deus pra ela, sou eu. Isso é inegociável. Olha, João, é buscando virtudes e não defeitos. Eu vejo tudo de bom que a Rose tem e ela vê tudo de bom que eu tenho. Isso faz toda a diferença. Um abração. Michelle, obrigado pela sua pergunta. Olha, Michelle, o casamento é uma eterna conquista. É você conquistar outra pessoa todo dia. A Rose me conquista todo dia e eu procuro fazer o mesmo. Um abração. Samy, que pergunta inteligente a sua e muito, muito importante. Mesma distância, você tem que dar um jeito de conhecer essa pessoa. Como que você vai se casar se você não conhece? Isso é muito importante. Lady, nem tudo é Deus que envia, não. Você tem que saber discernir. Se a pessoa já é problemática no namoro, descarta. Não vá adiante. Porque Deus não envia tralha pra ninguém, não. Tchau. Tiara, você é uma jovem. E é por pouco tempo que você tá solteira. Até que você tivesse 70 anos. Escolha com precisão. É uma pessoa que vai viver com você pro resto da vida. E não se preocupe. Deus é contigo. Não coloque ninguém dentro. Felipe, um abraço, tá? Obrigado pela pergunta. Muito pertinente. Valorizando a você mesmo. É assim que você lida com as rejeições. Primeiro, você tem que saber que você tem valor. Um abração. Temos frutos, nós conhecemos a árvore, né? Não temos que julgar, mas temos que analisar qualquer decisão que vamos tomar. Porque é um relacionamento. Isso é muito sério, tá bom? Você tem que conquistar ela. Se a gente não sabe, né? Quem errou, etc. Mas você tem que conquistar. Você como mãe, você é mais madura. Você tem experiência. E você vai conseguir conquistar ela com seu amor. Você tem que dar fim nesse fantasma do passado. Até porque a Bíblia fala, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Então, vive uma vida nova com ele, tá? E você vai ser feliz. Nossa, poder compartilhar a cada momento, ajudar e ver as famílias felizes. Somos família, Deus é família e lutemos pela nossa família. Motivo pelo qual você não pode ter, mas é uma decisão que tem que ser tomada a dois, muito séria, com muita calma, tá bom? A adoção é um caminho, mas é algo muito sério. É por isso que você vai desistir de lutar, de buscar e encontrar a pessoa certa. Existe a pessoa certa. Então, não desista. Põe um ponto final nesse passado e comece tudo de novo com a pessoa certa. Um abraço. Que tipo de relação que você vive, se ela é abusiva, o que que tá acontecendo, tá? Pense bem, reflita. Pra tudo há uma solução. A decisão sempre vai ser sua. Se cuide. Diga, Deus ouve a nossa oração. Claro que ouve. Agora, há coisas que acontecem. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Fique em paz, sossegue o seu coração e se prepara, tá bom? Então, você tem que analisar tudo isso. E tempo não quer dizer nada, né? Tem muita gente que tem muito tempo frequentando uma igreja e não dá testemunho, né? Mas a decisão sempre vai ser sua. Presta atenção. Eu te dou que é muito difícil viver uma vida solteiro. Por que não se Deus preparou pra você uma auxiliadora, alguém que vai estar do seu lado, né? Então, tenho aqui hoje a Rose do meu lado e a melhor coisa que Deus me deu. Pelos filhos, a gente faz qualquer coisa pra ver os filhos felizes e bem. Então, a gente se esforça, anda a segunda milha, releve algumas coisas dela, traz ela pra perto e faça por ele. Você tem que chegar lá e perguntar. Conversa. Você também não pode ficar perdendo seu tempo com uma pessoa que não dá a mínima pra você. A vida segue e passa rápido, tá bom? A vida segue e passa rápido, tá bom?